Você quer saber como conseguir deixar o pulmão e as pernas bem durinhos e torneados? Apenas treinando em casa, com os exercícios pensados e periodizados pra você ter os melhores resultados num período de tempo mais curto possível? Tudo isso sem precisar ir pra academia? Então vem comigo que esse desafio de 31 dias é perfeito pra você. Então nós chegamos na última parte do nosso desafio. Se você não tá entendendo e entrou nesse vídeo sem saber do que se trata, esse vídeo é a parte 4 e também a última parte do nosso desafio de 31 dias de agachamentos em casa. Essa última parte é a parte mais difícil feita pra você que já tá em um nível bem mais avançado de treinamento. Se você começar essa parte 4 e ver que os exercícios estão muito difíceis e você não vai conseguir se manter no desafio, você pode voltar pros vídeos anteriores e fazer baseado no seu nível de atividade física. O link pros outros níveis do desafio e também a playlist completa com todas as partes tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tudo o que você precisa saber sobre a forma que o desafio funciona, quais são os agachamentos que a gente vai usar e qual a execução correta de cada um deles, tá tudo explicado na parte 1 do desafio. Mas fazendo um resuminho aqui bem rápido pra você que não viu, o desafio consiste em um mês de treinos de agachamentos e a cada 3 dias desses treinos a gente vai ter um dia de pausa com uma atividade legal que você pode fazer pra aproveitar esse seu dia de descanso. E junto com esses treinos de agachamentos, a gente vai ter um pequeno treino de cardio pra queimar as gorduras localizadas e deixar suas pernas e seus glúteos bem firmes e torneados. Repetindo uma última vez, se você achar muito difícil, volte pros vídeos anteriores e faça o desafio conforme o seu nível. Nessa parte final, esses vão ser os exercícios que a gente vai usar ao decoer do desafio. Agachamento livre simples, agachamento com salto, o agachamento búlgaro, agachamento sumô, e por último, o agachamento isométrico. Se atenta pra fazer a execução desses exercícios de maneira mais correta possível, beleza? Não só pra você ter um bom aproveitamento aí da sua musculatura, mas é claro pra você não acabar se moscando ao decorrer do processo. E pros exercícios de cardio, vale o mesmo aviso, a gente vai começar com o escalador borboleta, corrida estacionária, corrida estacionária tesoura, corda, elevação de joelhos e pra finalizar também os polichinelos. Novamente, se atenta pra fazer a execução desses exercícios de maneira mais correta possível. Então vamos entrar na semana 1 do desafio, ou dias 1, 2 e 3. O primeiro exercício vão ser 3 séries de 12 repetições de agachamento livre. Pro segundo, a gente vai continuar com aquela única série de 12 repetições de agachamento com salto. A gente vai adicionar um novo exercício aqui, também vai ser uma série de 12 repetições de agachamento búlgaro. A gente tem 3 séries de 12 repetições de agachamento e sumor. 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico. Pro treino de cardio, a gente tem 3 séries de 50 segundos de escalador borboleta. 2 séries de 50 segundos de corrida estacionária. 2 séries de 50 segundos de corrida estacionária tesoura. A gente está continuando com o mesmo treino da última semana do desafio de nível 3. Mas aqui a gente está adicionando uma série nova com um novo exercício, que é o agachamento búlgaro. E também estamos aumentando mais uma série do primeiro exercício de cardio. Então vamos pro dia 4. Esse vai ser o nosso primeiro dia de descanso dessa quarta fase do desafio. Se você vem acompanhando o desafio, você sabe que pra esse primeiro dia de descanso, a gente sempre faz uma caminhadazinha. Então vamos continuar pros dias 5, 6 e 7. 3 séries de 12 repetições de agachamento livre. A gente vai aumentar uma série com 12 repetições de agachamento com salto. E continuando, uma série com 12 repetições de agachamento búlgaro. 3 séries de 12 repetições de agachamento sumô. 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico. 3 séries de 50 segundos de escalador borboleta. 2 séries de 50 segundos de corrida estacionária. E 2 séries de 50 segundos de corrida estacionária tesoura. Vamos entrar na semana 2 agora, entrando pro dia 8. Então vamos lá com mais um dia de descanso. A atividade aqui é você assistir o seu filme favorito. Vamos lá, dias 9, 10 e 11. 3 séries com 12 repetições de agachamento livre. 3 séries com 12 repetições de agachamento com salto. Vamos aumentar mais uma série desse terceiro exercício de agachamento. Vão ser 2 séries com 12 repetições de agachamento búlgaro. 3 séries com 12 repetições de agachamento sumô. 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico. 3 séries de 50 segundos de corrida estacionária. Vamos aumentar mais 10 segundos desse terceiro exercício de cardio. Vão ser 3 séries também de 50 segundos de corrida estacionária tesoura. E 2 séries de 50 segundos de corda. Vamos aqui pro dia 12, a gente tem mais um dia de descanso aqui e a atividade é você assistir uns episódios aí da sua série favorita. Então vamos lá entrando pro treino do dia 13, do dia 14 e do dia 15. A gente tem 3 séries com 12 repetições de agachamento livre, vamos aumentar em mais uma série de agachamento com salto, 2 séries com 12 repetições de agachamento búlgaro, 3 séries com 12 repetições de agachamento sumu, 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico, 3 séries de 50 segundos de corrida estacionária, 3 séries de 50 segundos de corrida estacionária tesoura e 2 séries de 50 segundos de corda. Vamos entrando na semana 3, com o dia 16, que é mais um dia de descanso. E atividade, você pode escutar aí o seu álbum favorito, vamos lá pro dia 17, 18 e 19. A gente continua com 3 séries de 12 repetições de agachamento livre e 3 séries de 12 repetições de agachamento com salto, mas agora a gente também vai aumentar esse terceiro exercício, vão ser 3 séries de 12 repetições de agachamento búlgaro. A gente continua com 3 séries de 12 repetições de agachamento sumu, 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico, 3 séries de 50 segundos de coelho de estacionária, 3 séries de 50 segundos de corda, e a gente vai finalizar com 3 séries de 50 segundos de levação de joelhos. Quase finalizando essa terceira semana, vamos pro dia 20, que é mais um dia de descanso. E vamos lá, atividade pra esse dia é você estudar um pouco daquele assunto que você sempre quis estudar, mas nunca teve muito tempo pra fazer isso. Então vamos lá, semana 4, dias 21, 22 e 23. Agora, cara, vai começar a ficar difícil. Vamos lá, com 4 séries de 15 repetições de agachamento livre, a gente tá aumentando em 1 série e também aumentando 3 repetições por série desse primeiro exercício, mas a gente continua com o resto do treino com 3 séries de 12 repetições de agachamento com salto, 3 séries de 12 repetições de agachamento búlgaro, 3 séries de 12 repetições de agachamento sumu, 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico, e o mesmo treino de cardio, 3 séries de 50 segundos de coelho de estacionário e tesoura, 3 séries de 50 segundos de corda, 3 séries de 50 segundos de elevação de joelhos. Vamos lá, dia 24, um outro dia de descanso. A atividade é você ler um livro que você gosta. Pode ser só algumas páginas, se você não gosta de ler, ou se você gosta, pode ser alguns capítulos. Vamos lá, eu sei que você tem aquele livro na sua estante, ou na sua cabeceira que você comprou e nunca leu. Já estamos chegando no final, dia 25, 26 e 27, 4 séries de 15 repetições de agachamento livre, 3 séries de 12 repetições de agachamento com salto, 3 séries de 12 repetições de agachamento búlgaro. Vamos aumentar agora em mais uma série, e também 3 repetições por série do agachamento sumu, vão ser 4 séries com 15 repetições, 3 séries de 50 segundos de agachamento isométrico, 3 séries de 50 segundos de corda, 3 séries de 50 segundos de elevação de joelhos, 3 séries de 50 segundos de polichinelos. Vamos entrando no dia 28, nosso último dia de descanso, é aquele dia que a gente para pra meditar e organizar os pensamentos, tudo que a gente tem pra fazer. Então vamos lá pro último treino, dias 29, 30 e 31, 4 séries com 15 repetições de agachamento livre, 3 séries com 12 repetições de agachamento com salto, 3 séries com 12 repetições de agachamento búlgaro, 4 séries com 15 repetições de agachamento sumu, a gente vai aumentar agora pra 4 séries de 50 segundos de agachamento isométrico, 3 séries de 50 segundos de corda, 3 séries de 50 segundos de elevação de joelhos, e 3 séries com 50 segundos de polichinelos. Antes de finalizar, tem aquele mesmo aviso básico de sempre, lembre-se sempre de respeitar os seus limites, não force o seu corpo a mais do que ele aguenta. Esse diferente de um treino feito em academia, você não vai ter uma sobrecarga, você vai fazer todos os exercícios apenas com o peso do seu corpo. Pra compensar isso, a gente tem aqui um treino com um volume de exercícios e dias de treino maior. Um treino ABC de academia, você trabalharia os membros inferiores um ou duas vezes na semana e alternaria os dias pra descansar os membros inferiores e trabalhar outros músculos. Mas repetindo, mais uma vez, apesar de tudo isso, respeite os sinais do seu corpo. E é claro, se você sentir algum desconforto, qualquer outra coisa, pare imediatamente. Também não se esqueça de que é sempre legal você passar em um clínico geral pra ver se tá tudo bem com você e se você pode fazer exercícios livremente antes de começar. Você pode ter alguma condição cardíaca com os seus ossos que você nem sabia. Então é bom sempre ter os exames em dias pra você evitar surpresas indesejadas, não é mesmo? E é claro, se possível, faça todo desafio acompanhado ou acompanhada por um professor de educação física. Dito isso, eu queria te lembrar que com esse desafio, você consegue crescer e tonificar suas pernas e seus glúteos. Mas se você também sofre com gordurinhas localizadas nessas regiões, eu acho que você vai achar legal de saber que há duas semanas eu liberei um vídeo completo com tudo o que você precisa saber pra conseguir queimar suas gorduras localizadas e também a celulite. Esse vídeo aliado com esse desafio aqui vai te ajudar a conseguir deixar suas pernas do jeito que você sempre quis. Se você quiser conferir esse vídeo, eu tô deixando o link pra ele aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e também nas telas finais pra você conferir se você quiser dar uma olhada. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo comigo até o final. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.